E rapaziada, lembrando aí ó, que todas essas skins daqui a pouco estarão disponíveis no melhor site de abertura de caixas, csgo.net Se você quiser depositar no csgo.net, sempre que você for depositar, utilize o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O Depositou 100 dólares, você vai receber 140 dólares Porque o cupom SAULO te dá 40% de bônus E além desses 40% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de outubro, vocês já sabem que é 5 facas Doppler no valor de R$8.700 para 5 vencedores diferentes Pra você participar, é só entrar no csgo.net, usar o cupom SAULO, depositar usando o cupom SAULO E mandar print no formulário que tá na descrição Quanto mais vezes você depositar, maior é a sua chance de ganhar Vai dar bom Vamos ver, velho Tá valendo quanto uma Emerald? Tá valendo quanto? Aí, vendido, mano, vendido Então vamos fazer o seguinte, ó Famas, derretimento, nova de fábrica R$39,00 R$44,00 aqui a gente compra Por R$44,00 a gente compra R$44,50 Então já vamos comprar aqui, ó R$44,50 A gente vai comprar R$10,00 A gente vai comprar R$10,00 O bagulho é louco E aí, o que a gente vai fazer? Maravilha Já estamos com as R$10,00 aqui Correto? A gente vai fazer o contrato Só que a gente não vai fazer o contrato com as R$10,00 de uma vez A gente vai usar uma e vamos colocar Não, não tem muita opção É isso mesmo É isso mesmo Vai ter que ser as R$10,00 mesmo Vai, bora Achei que eu tava cheio de skin vermelha da outra operação Ah, peraí, peraí, peraí Eu tenho skin roxa, velho Eu tenho skin roxa em algum lugar Eu não quero usar essas M4 Porque essas M4 eu quero dar pra vocês, velho Ah, foda-se Vamos direto Vamos direto Vem Glock Eberald Mano, foi meio NA isso que eu fiz Porque eu poderia ter simplesmente comprado ela por R$200,00 Só que aí que tá Poderia vir em qualquer estado, né? Poderia vir em qualquer estado Então vamos, velho Vem Glock Eberald Vem uma Glock bataraça, mano Peraí, peraí Que a gente vai conseguir outra, velho Agora nós vai partir pra MAC 10 Propaganda, velho Compra as Alp Mortis Alp Mortis é o esquema? Não vamos Ah, eu vou na calda inscrito Mas por que a Alp Mortis? 37.38 Então vamos lá Vamos fazer esse contrato, então, velho Uma MAC Uma Alp Uma MAC Uma Alp Uma MAC Uma Alp Uma MAC Uma Alp Uma MAC E uma Alp Vem Glock Eberald Tá Tá ok Tá ok Vamos lá Agora a gente inverte Alp MAC Alp MAC Alp MAC Alp MAC Alp MAC Vem Glock Eberald Pelo amor de Deus 230, velho Foi melhor do que vinha a Glock A Glock é 100 e lá vai pedrada, velho Agora eu entendi o porquê da cal, velho É, mano Resumindo Gastei 1.400 reais Pra ganhar 3 Cadê a outra Glock? Ou foi só 2 mesmo que a gente ganhou? Foi só 2 Pra ganhar 2 Glock e uma M4 Então tá Vamos jogar o nosso CSzinho aqui Ih, por que isso daqui, mano Abalou Abalou Sacudiu Balançou, irmãos Bora Eu acho que tem Eu tô achando que tem um chitado ali mesmo, velho É, é Bora, fundo Vamos Não, o cara varou Eu de Alp Na caixa, velho Sim, sim, sim Eu não consegui matar nenhum no aquecimento Boa noite Boa noite Salvei o gamer, velho Vem, vem, vem Nossa, que isso, irmão Boa Já chorou Eu acho que o cara tá chitado, velho Vamos ver Vamos ver Eu posso testar errado Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois Tô cego pra caralho Também Nossa, o cara me Que Tocou lá pra tu, salva um Ah, tem Skirubá Olha isso, esse carro Não entendo Gó de vez lá Olha esses caras, joga muito, né? Mas não tem visto estratégia ali não, papa A bomba era sua, você foi pulando pra cima dela? O Akumada e o Odd na aquecimento é incrível Nossa, tá CT, velho, menos 60 Existe um mundo que ele não tá chitado não, velho Ele já chama, ou matou Boa 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 Ah, não é possível, velho. No gamer de alpe não pega o cara aberto pra ele. Eu tava de alpe no carro mirando aonde, gamer? Ah, na smoke. É, tava mirando na smoke. O cara que fez a smoke fez dela certinha, confia. Confia, confia. Tava perfeito, a smoke. Vai pescar um porundinho agora, olha lá, olha lá, olha lá, já sabe. Não tem, não tem. Olha lá, olha lá. Olha lá. Quer outra? Não tem medo. Nossa, não nem dei a cara, o cara atirou, velho. Matei, ele fez no... Mais um, mais um. Matei, porra. Beleza. O cara despegou a entrar dois buracos pra entrar a porta. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Calma, calma. Calma. Vai lá, flash daqui ó. Vai lá, flash daqui ó. Vai lá. Vai lá, CT e site, parece. Bombe, peguei bombe. Como mudou ele, 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 ele. Boa. CCT, 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 CCT. Olha aí, ele, olha o Armando. Nossa, matou todo mundo. Olha lá, olha lá. Olha o Armando. Toma o C4 aqui pra mim. Confia, confia. Olha a logra, HFs. Caminhada, visão. E aí, BF? Não. Ah, é. Quem que tá ganhando? Me espera, é B, é B, é B, é B, é B, é B, é B. É G1, B. Cadê vocês? Caralho, tinha 4A. Caralho. Caralho... Caralho, cara do Morte. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo. Embaixo, embaixo. Costa. Fure aí. Aí é isso, mano. Fou com nada, f amo com nada. Fou com nada, fome com nada. Olha isso, velho. Já tô com o quê? Eu tô de 12. Mais dois, Varana, mais dois. Tem fundo, tem fundo, tem fundo, tem fundo, tem fundo! Eu to banguei, banguei, salão, banguei, banguei em costa, banguei em costa. Banguei em costa, banguei em costa, banguei em costa. C4 fundo, C4 fundo, C4 fundo, C4 fundo. C4 fundo, C4 fundo. Eu tô armando, armando fundo. Fala uma vez só, uma vez só. Boa, pega Alvin. E aí? B1. Tem um minhado. Tá bom, dentro do bomb. Entra, Vslã. Entra! Ele tá meado Linda E um fundo Mais um fundo, mais um Não precisa ficar chorando O Papa começou a chorar no primeiro No aquecimento Vamos assistir esse jogo Pra ver se o cara realmente tava chitado Quem acha que ele tava chitado de Tita 1 Quem acha que tava legit, choro total Nossa, pá, Tita 2 A mira dele não arrasta Tá ligado? Vocês perceberam isso? Ó, ó agora A mira dele não tenta Ir até a cabeça Ela espera o cara Aparecer e atira, olha agora Tá ligado? Não tem aquela puxada Não tem aquela puxada Eu acho que ele tá chitado, velho Ele perdeu, eu consigo perder Ó Não tem aquela famosa puxada Ai, entregou, porra Que que é isso, velho Mano, tá nem um lula Vai igual, mano Olha que mira robótica do cacete, velho Mano, sei lá Pra mim o cara tá chitado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Pra mim Pra mim Tá Pra mim E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho